O Ibama decidiu antecipar neste ano o período de defeso do camarão que normalmente ocorre entre março e maio nas regiões sudeste e sul do país. Com os barcos parados e os pescadores fora do mar, o preço do camarão fica mais salgado. Está um pouquinho acima do normal, né? Que a gente sempre vem, sempre compra aqui, mas agora eu achei que está um pouquinho acima do normal o preço do camarão. Até a garça foi dar uma espiada no valor. Para manter as vendas e ter produtos para oferecer, o jeito é preservar o estoque sempre abastecido. A gente faz uma declaração de estoque para o Ibama, tudo certinho, e aí nós temos esses pacotes já congelados. A gente vai descongelando aos poucos e vai oferecendo para o cliente, sempre de boa qualidade. Então é uma forma dele não estar deixando de consumir o nosso camarão. Mas a gente sempre tem um pouquinho assim reservado, congelado aqui. O período de defesa do camarão foi criado para proteger a temporada de reprodução e crescimento das espécies, evitando a extinção do crustáceo. A proibição da pesca de arrasto com tração motorizada é válida para todo o litoral das regiões sudeste e sul do país. Este ano, a interdição da pesca teve que ser antecipada. Este ano começou no dia 28 de janeiro e vai até dia 30 de abril. Devido ao estudo, porque a procreação e a época do camarão pode sofrer algumas alterações. No mês de maio, por exemplo, acaba tendo uma possibilidade maior de pesca. E o tamanho desse camarão, desse produto, acaba sendo maior e, com certeza, o consumo mais saboroso. Seu Ivens, que vem de uma família de pescadores, afirma que o período de defesa impacta no orçamento mensal. A gente tem a ajuda do governo, que tem o seguro defesa. E, às vezes, a prefeitura também de Caraguá, a gente tem a gente com a cita básica por mês. E, às vezes, a gente complementa arrumando rede, costurando rede. Mas entende que é fundamental para a preservação. Sim, é importante para a procreação do camarão, né? Então, no período de nove meses que a gente está pescando, vai acabando bastante, né? Então, tem um período de defesa para a procreação dele, né? É importante, sim.